Vamos observar aqui os resultados da Vale SA referentes a 30 de nove, 2024, 3T24. Vamos ver aqui, começando da base anual 3T23 para o 3T24, a receita subiu 2% de 51.962.000 para 52.978.000. Resultado bruto recuou 14%, resultado lucro operacional subiu 4,3% e o lucro do período reduziu 3,4% de 13.864.000 para 13.386.000. A margem bruta recuou 6,37pp com maiores custos, vamos ver detalhes, DRE resumida, a margem operacional ganhou 0,74pp e a margem líquida reduziu 1,41pp de 26,68% para 25,27%. Números ok aí, ganho de receita aqui, porém com lucro menor e os temores da China, apesar da maior produção da Vale, preços menores e a China que está bem complicada ainda. Aqui, 2T24 para o 3T24, base sequencial trimestral, receita subiu 2,4%, resultado bruto recuou 2,4%, lucro operacional caiu 17,9% e o lucro do período reduziu 8,3%. A margem bruta recuou 1,69pp, margem operacional menos 8,03pp e a margem líquida de 28,21% para 25,27%, redução de 2,94pp. Aqui também, positivo aí o ganho de receita, porém, resultado bruto aqui operacional e o lucro do período com variações negativas, apesar de bem robustos ainda, né? Vamos ver aqui alguns detalhes na DRE. Resumida, do 3T23 para o 3T24, a receita subiu 2%, de R$ 51,962,000 para R$ 52,978,000. Ganho de R$ 1,016,000. Os custos aumentaram 12,9%, por isso tivemos aqui um resultado lucro bruto 14% menor, de R$ 21,111,000 para R$ 18,150,000. As despesas receitas operacionais reduziram aqui 79,7%, de R$ 4,612,000 para R$ 9,37,000. E com isso, fechou aqui um resultado operacional aí bem superior, hein? Apesar do leve ganho de receita aqui, com aumento aí mais expressivo nos custos e um resultado bruto menor, acabou ganhando aqui com as despesas menores. Com o resultado financeiro líquido, eles aumentaram aqui 8,1%, despesas financeiras de R$ 1,917,000 para R$ 2,072,000. Fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro 3,8%, maior de R$ 14,582,000 para R$ 15,141,000, R$ 142,000 aqui arredondando. Com o Imposto de Renda e Contribuição Social, fechou o 3T23 com lucro de R$ 13,966,000 para R$ 13,271,000, redução de 5% e atribuído aos sócios, menos 3,4% de R$ 13,864,000 para R$ 13,386,000. Vamos ver alguns indicadores aqui então. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$ 10,63. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 59,70. E o PL está em 5,62, o PL bom aí, abaixo de 10, no 5 aí, né, tá bem enxuto aqui a Vale, então muita atenção aí sempre, né, acompanhar aí muito que vem acontecendo na China, hein. E o PSR está em 1,28, o PSR ok aqui também, quanto mais próximo de um aí, mais interessante. E o PVP 1,30, estamos pagando aqui, ó, R$ 59,70 por uma ação que vale R$ 45,95 de acordo com o valor patrimonial por ação. Então o PVP aqui 1,30 e o múltiplo, estamos pagando 29,9% a mais, ok? Valor da ação em relação ao valor patrimonial por ação. Então a ação não está com desconto de acordo com o valor patrimonial por ação. Então o PVP aqui acima de 1 não está com desconto, abaixo de 1 indica desconto. E o retorno aqui muito bom, 23,1%, retorno sobre o patrimônio líquido acima de 15%. Então está enxuto aqui o PL, né, mas sempre olhe aí também na China, hein, porque está um pouco crítica a situação aí, né, commodities aí embaixo, o petróleo baixando bastante com os temores aí na economia chinesa. E a Vale aí muito dependente aí da economia chinesa, hein. Valor de mercado, 270,978,000 com dividendos 12% nos últimos 12 meses. A alavancagem aqui, observando uma dívida líquida de 51,952,000 com um resultado operacional. Últimos 12 meses, 70,797,000 está em 0,7 vezes aqui, relativamente baixo. E pelo patrimônio líquido está em 24,9%, considerando uma dívida líquida aqui novamente, 51,952,000 com um patrimônio líquido de 208,555,000. Tudo certo por aqui. Vamos ver o gráfico aqui, 2024, lá no começo, primeira semana aí não está sendo, o ano aí muito bom para a Vale, para o segmento, lá abrindo em 77,60 e não conseguiu renovar, hein. Vem apenas nas baixas aí, aqui recentemente esse candle semanal aqui maior, com os estímulos aí na China novamente, né, a China só na base dos estímulos, porém vem corrigindo aí novamente, né. Vamos ver aí então a interpretação do mercado em relação aos números, que não estão ruins, porém, temos aí variações negativas, né. E a perspectiva da China aí também, que não está muito boa, apesar de um PL aqui bem baixo, hein, relativamente baixo. Vamos ver aqui, a ação vem perdendo o valor de 22,52%, cotada 59,70, desde o começo do ano aqui, 2024, e de um ano para cá, elas vêm perdendo apenas 6,7%, observando 12 meses, hein. Porém agora em 2024 somente, menos 22%. Então, olha aí no minério de ferro, né, aqui, cotação do minério de ferro na bolsa de Dalian aí, na China, aqui com os estímulos chineses aí, antes do feriado, depois com o feriado aí, na China, o minério veio corrigindo, então, está por aí, né, vivendo na base dos estímulos. Vamos ver se os estímulos realmente vão trazer um resultado aí sustentável, né, para a economia chinesa, que está sofrendo bastante novamente aí. Vamos ver mais alguns números aqui, os 9 meses aí acumulados, de janeiro, 1º de janeiro a 30 de setembro aí, aqui 2023, 2024, mesmo período, 9 meses, a receita cresceu 2,1%, de 143.561.000 para 146.604.000. E o lucro subiu 29,7% de 27.958.000 para 36.269.000, margem aqui 19,5% para 24,7%, apesar de números bons aí, observamos aqui 2021, lá nos 9 meses de 2021, quando realmente começou aí a queda, né, e a Vale havia atingido ali um valor das ações em 2021, lá nos 120 reais, né, aqui, ó, batendo os 120 reais lá em 2021, então a gente vê que coincide aí realmente o gráfico aí, o valor das ações deslizando, caindo, de acordo aqui com os resultados que passaram a desacelerar aqui em 2021, aí também com o aumento da taxa de juros, né, e os problemas na China ficando mais evidentes, hein. Vamos ver aqui os últimos 12 meses, comparando com o ano completo, 2023, observamos aqui que a receita subiu de 208.066.000 para 211.109.000, e o lucro subiu aqui 20,8% de R$ 39.940.000 para R$ 48.251.000.000. Então, os números não estão ruins, né, os indicadores ali estão ok, apesar das variações negativas aí, então, olha na perspectiva agora, né, mercado chinês aí, como um todo aí, a economia global também, né, temores aí na Europa também e nos Estados Unidos, então, juros aumentando aqui no Brasil novamente, então, atenção aí a todos estes detalhes e o cenário macro. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.